Alô galera, aqui é o Mauro Júnior, locutor, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, o que mais cresce? Lá você vai lá, dá o like, aperta lá e ajuda a gente, toda vez que você estiver no nosso programa, estiver no canal do YouTube da TV Mauro Júnior, você vai lá e aperta que a notificação cai para você. Agradecer ao nosso amigo Wagner, Wagner que está trabalhando agora junto com a gente da TV Guadalupe, levando muita brincadeira, descontração e a gente gostou dele, porque ele fez hoje o povo sorrir. E vamos falar do que interessa, sobre o mau atendimento que aconteceu comigo na loja grande, bem conhecida, que passa no Celso Putebol, várias emissoras da televisão apoiam essa empresa, estou esquecido o nome aqui do dono da Havan, não sei se é Samuel Reich, Rogério falou aqui o nome, ontem eu estava, mas meu amigo Rogério, teve uma pessoa lá, uma funcionária dele, mas o que eu quero processar é a Havan, não é a funcionária, que me atendeu mal, eu peguei uma camisa lá, tinha duas pessoas lá, que era ela e a outra funcionária, eu dei a roupa para ela e ela foi, ah não é comigo não, para mim naquele momento, aquelas palavras foram de alto calão, foi uma palavra grossa, grossa no meu sentido. Então, na lei diz que o funcionário tem de atender bem, a lei é cara, fala que o funcionário tem de atender bem ao cliente, o cliente está ali para ajudar, está dando lucro para a empresa, o cliente está ali comprando, está fazendo seu papel de cliente e para ser, ser maltratado desse jeito, ninguém ali não é medingo, a gente é samba trabalhador, a gente trabalha para conseguir essas coisas, vem de longe, como eu vi do pior aí. Quero falar, o dono da Havan já instruiu já o seu funcionário para votar para o Bolsonaro ou mandava embora e agora tem essa polêmica que não bota o seu funcionário para tratar as pessoas bem. Então, o meu pedido é do Pocon e a Justiça para processar esse empresário aí, que a loja dele não tem atendimento ao trabalhador. naquele momento era para eu não ter filmado como locutor, como cara da mídia, da internet. Eu fui besta que não filmei, meu amigo Rogério estava lá no momento, na hora, e fui mal atendido por essa empresa chamada Havan. Hoje era para eu não ter fazido no programa, porque eu filmo o meu amigo Wagner, era para eu não ter... Wagner, né? Wagner. Wagner, Wagner, esqueço, não sei, a língua embolada. Não falei, mas estou falando agora que eu vou processar essa empresa chamada Havan. É duas empresas. Uma é uma tal de Bela, Bela que vende produto, me vendeu um notebook, o notebook não funciona de jeito nenhum, é um notebook, notebook não funciona de jeito nenhum, né? Não funciona, não é nenhum notebook, chama outro nome, é um pequeno, rapaz, é um tipo notebook, não está funcionando de maneira alguma. Então, quero que as autoridades tomem a providência sobre isso. Estamos encerrando esse vídeo e quero que faça esse vídeo aí, o Bolsonaro, que é o presidente, que quer botar lei, diz que faz lei, que faça uma lei para as empresas ter mais respeito ao cidadão, ao trabalhador, ao cidadão que dá o duro para comprar e fazer as empresas desenvolver mais, as empresas ter um lucro para o trabalhador. Então, Bolsonaro, pensa nessas leis, pensa nessas coisas, no arle, desacato ao trabalhador honesto, porque só falta isso, só falta isso. Nós não temos mais direito de nada, de nada, e a presidência vai tirar mais o direito, já está tirando mais, e vai tirar mais. Mas o nosso amigo Bolsonaro, é mais fácil ele ajudar o empresário, não é mais fácil, ele ajuda os empresários, é mais fácil ele botar a lei para o empresário, mas essa lei está, só falta ele tirar a lei da cara, que o funcionário tem de atender a pessoa bem. Então, minhas palavras estão aqui, eu vou caçar minhas providências e falar que eu fui mal atendido, já está aí, foi lá, não sei o que é que está acontecendo comigo, foi lá, foi, né, até uma vez no supermercado, o piado também, né, a mulher não soube atender bem, não sei o que é que está acontecendo. Outra vez eu vou entrar filmando, vou filmar e vou mostrar a prova aí, valeu? Abraço, boa noite, vamos assistir o programa Show da Noite, no próximo domingo show com o nosso amigo Toyota, o novo Estê aí, não sei se chama o nome direito aí, está vendo aí o rapaz aí. O Wagner, e aí pessoal, é isso aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Avano, esse recado é pra vocês.